Aposente-se com a Romi. Tenha um rendimento de R$2.000, R$3.000, R$4.000 e até mais. Isso depende da sua capacidade de aportar e comprar ações. A Romi já tem um histórico de pagamento de dividendos. Isso é muito bom para você que gosta de renda passiva. Então o tema do vídeo é Aposente-se com a Romi. No final eu vou te deixar a planilha mágica, te mostrando quanto de ações você precisa para ter uma renda mensal, por exemplo, de R$4.000 todos os meses. Bem-vindo ao canal, sou o Peterson Siqueira. É um prazer fazer vídeo para você. Então já deixa seu joinha que o YouTube reconhece como vídeo bom e recomenda para mais gente e a gente se ajuda. Vamos falar então de Romi, como você pode se aposentar com esta ação. Beleza? São cálculos que eu fiz aqui que te podem abrir a mente para você ter a sua renda recorrente. O editor vai diminuir a minha imagem, vai colocar a imagem do computador, está aparecendo aí a Romi, trabalha com maquinários também. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O tema então é Aposente-se com a Romi. Está aí o curso Como Investir, vou deixar na descrição o link e também vou selecionar um conteúdo aí do parceiro do canal que vai te ajudar, beleza? Feita aqui então as introduções, sem ficar enrolando, vamos falar da Romi, está aparecendo aí para você. Eu peguei as informações lá no site da empresa, então o que eu vou falar é com base lá. Olha só, então aqui é um pouquinho da história da Romi que apareceu lá no site que eu peguei que eles falam que iniciaram as atividades em 1930. Então 1930, bastante tempo, né? Eu sempre gosto de olhar essas empresas que estão há bastante tempo no mercado. Aí fala um pouquinho da história dela e ela fala aqui, ó. Fornecemos para os mais variados setores da indústria. Isso é bom. Como aeronáutica, ótimo. Defesa, fabricantes, fornecedores de cadeia automobilística, bens de consumo em geral, tecnologia e confiabilidade. Eu vi que a Romi também está fora do Brasil. Lá no site aparece lá outros países. Então basicamente ela trabalha com máquinas, ferramentas, máquinas e equipamentos para trabalhar metal por arranque de cavaco. Isso daí eu acho que é torno, fresa. Eu nunca trabalhei na área, mas eu acho que é isso. Ah, fala aqui, ó. Torneamento, torno CNC, tornos convencionais, centro de usinagem, mandrilhadoras, então se você é da indústria que trabalha com esse maquinário, provavelmente você conhece a marca Romi, que é muito forte. Máquinas e processamento de plástico, peças de ferro fundido. Então eu não vou me ater muito aos detalhes, porque eu acho que você quer saber dos fundamentos dessa ação. Então vamos falar dos fundamentos da ação. A Romi é a Romi 3, que eu selecionei para falar para vocês, que hoje está custando R$26,05. Muito bom, né? O preço aí em torno de R$20. Dá para a gente comprar lotes de ação. Olha só, então aqui tem a máxima dela em 52 semanas, R$31,12. Falando aqui sobre o patrimônio, olha só, um patrimônio alto. Flip float de R$50,83 e está inserida no novo mercado. Muito bom, uma empresa do novo mercado. Dividend yield, R$9,21. Considero muito bom esse dividend yield aqui. E olha só a valorização nos últimos 12 meses, 383%. Então quem comprou ações de Romi está muito feliz da vida, né? Dobrou o capital em 383%. Aqui aparece um gráfico, você pode ter a noção. Bem aqui a ação custava centavos. Bem aqui em 2016, foi subindo. Aqui teve uma alta, então 12 meses de 383%, conforme mostra aqui. 383% foi essa subida aqui. Bem aqui a ação quase batendo, quase R$30. Indicadores de Romi, olha só, dividend yield de 9,21%, PL 10,95%, julgo bom também. Aqui mais outros dados, não vou me aprofundar, mas se você quiser dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadinha. Aqui eu destaco um ROI de 21,42%, um ROA de quase 10% também. São os indicadores aí fundamentalistas. E agora nós vamos falar um pouquinho de dividendos. Beleza? Olha a moça aí recebendo dividendos, olhando o porquinho para receber os dividendos. E a gente fica aí torcendo, não vê a hora de cair os dividendos na conta. Igual a imagem aparece, a gente fica todo feliz, porque sabe que a gente vai receber dividendos. E eu gosto muito porque eu reinvisto os dividendos. Beleza? Então vamos lá. Aqui são os dividendos que eu selecionei. Basicamente eu peguei os dividendos que foram pagos em 2020, conforme aqui, 47 centavos, 25 centavos, aqui 10 centavos e aqui 80 centavos. Tem um aqui, mas é 2021, um real também esse aqui, extraordinário. Beleza? Mas para a planilha mágica, eu selecionei os dividendos de 2020. Planilha mágica da Pet Invest, eu acho que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também, você faz os cálculos que está automatizada a planilha mágica Pet Invest. Então agora eu vou sair da tela e vou lá para a planilha te mostrar aí os cálculos automáticos. Então está aparecendo para você aí na tela a planilha que eu gerei para a gente saber quanto de dividendos você vai receber com base na quantidade de ações. Aqui eu já tinha pré-selecionado 30 mil ações, conforme aparece aqui, 30 mil ações. O preço da ação, da Home, R$26,05. E no ano passado, de 2020, ela pagou R$1,62 de dividendos que estão aqui, na verdade foram juros sob capital próprio. Então pagou aqui juros sob capital próprio e se você somar tudo isso aqui, dá um valor de R$1,62. Então dividendos recebido R$1,62 por ação. Quem tinha 30 mil ações recebeu esse valor aqui, R$4.050 todos os meses, renda mensal. Peterson, foi renda mensal mesmo? Não, gente. Essas datas aqui não foram todos os meses, mas eu dividi por 12. Então se você tivesse 30 mil ações de Home, você teria recebido R$4.050. Vamos supor que você acha que está muito R$4.050, porque você teria que ter investido R$781 mil. R$781 mil. Quase um milhão de reais. Então é muito, né? Então vamos diminuir para 10 mil ações. 10 mil ações você teria que ter o preço de um apartamento, por exemplo, R$260.500. Receberia aqui R$1.350. R$1.350. Eu acho então que é quase um salário mínimo, né? Muita gente não recebe isso aqui. Vamos melhorar então 20 mil ações na planilha mágica. 20 mil ações já melhora, hein? R$2.700 de dividendos, juros sobre capital próprio, caindo na sua conta. Cálculo de 30 mil já fiz. Vamos cálcular agora com base em 40 mil ações. 40 mil ações. 40 mil ações você teria investido R$1 milhão. Na verdade, um pouco mais, né? R$1.042 milhão. Mas teria uma renda recorrente de R$5.400. Ou seja, com esse dinheiro, muita gente já não precisa mais trabalhar. Então, nessa planilha, é só você ir mudando aqui. Por exemplo, uma ação. Imagine uma ação. Aí você ia receber R$0.14 por mês. R$0.14 por mês. Por que eu dividi por R$12? Porque, na verdade, é R$1.62 cada ação. R$1.62 cada ação. Mas vamos fazer um número bacana aqui. 50 mil ações agora. 50 mil ações, você teria investido R$1.300.000,00, como aparece aqui. E teria uma receita de R$6.750,00. Aí você pode ficar brincando aí depois na planilha mágica da Pet Invest, fazendo seus cálculos para poder se aposentar com a Home. Editor, volta para mim aqui. Foi um prazer fazer conteúdos para vocês. Esse tipo de vídeo é um vídeo aí que o pessoal gosta muito. Você pode sugerir, então, outros vídeos, tipo Aposente-se com Itaúsa, Aposente-se com Bradesco, Aposente-se com Bebê Seguridade. Comenta aqui qual é a ação que você quer que eu fale sobre aposentadoria. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.